Olá pessoas, bem-vindas a mais um vídeo do canal. Gosto de vídeos recebidos de Astin, já senta aí no sofá e se prepara, porque olha, desse mês veio cada coisa, gente, eu pedi cada peça aqui, a qualidade foi o que mais me impressionou. Costura, o tecido, tudo, eu acertei demais em tudo que eu pedi, então é isso. Não se esqueçam de usar muito o meu cupom de desconto, MARCAM15, pra 15% OFF, vocês podem usar quantas vezes quiserem, dá muito desconto, hein, eu mesmo uso, até a minha mãe quando ela compra, pra todo mundo que eu conheço, usar meu cupom e dá muito certo. E antes de começar o vídeo, já vou pedir, por favorzinho, já dê um like no vídeo pra ajudar o canal a crescer, o YouTube entregar mais vídeos pra vocês e pras pessoas novas também, e quem ainda não se inscreveu no canal, se inscreve pra não perder nenhum vídeo. Eu vou deixar a cereja do bolo lá pro final, porque são as peças, assim, as peças coringas que até agora eu tô babando nelas, mas vamos começar pelo começo. A primeira peça é esse vestido preto super elegante, eu vou mostrar no corpo com detalhes pra vocês e tal. Ah, antes que eu esqueça, informações importantes, tá? Minha numeração, PP, é a menor disponível. Se só tem P disponível, tipo, a grade ali das peças é do P ao G, não tem o PP, então é porque a minha numeração é a P, tá? Então a minha menor disponível. Mas Mari, o código ou o link que tu colocou na descrição das peças, não tá funcionando, não é porque eu coloquei o link ou o código errado, é porque a peça ficou sold out, ou seja, não tem mais em estoque. Eu acho que é por enquanto isso. A primeira peça é um vestido, eu, assim, na foto eu achei que era de outro tecido, mas esse tecido também tá ótimo, tá? Mas eu achava que era outro tecido, eu achei que era mais um setinho, sabe? Ele veio assim, ó, as costas dele, assim, trançada. É um vestido bem levinho, e ele tem uma fenda lateral e ele é meio transparente e baixo, mas não fica transparente quando tá no corpo. Vamos provar. Próxima peça. Isso aqui eu tava babando, procurei muito por uma peça igual a essa, que é esse tricô aqui. É tricô? Eu não sei, coloca nos comentários que eu nunca sei falar que tipo de peça é essa, eu acho que é tricô. Que é esse tricôzinho aqui, ó. Esse aqui, ele é da marca Daisy, tá? Porque, não sei se vocês sabem, mas dentro da Shein tem várias marcas diferentes de peças. Essas marcas que vêm de dentro da Shein, elas têm um valor a mais, assim, é um pouco mais caro, mas a qualidade também não se compara. Então, assim, é uma peça que vale o valor dela, entendeu? Pra quem é igual a mim, que é petite, que é pequena e magra, que tem dificuldade de encontrar roupa, essa marca aqui é impecável e ela dá muito certo na gente. Já vai um parênteses aí, ela tem a forma pequena, tá? Então, é pra quem é baixa e pra quem é magrinha. Se tu usa PP, o P fica tranquilo. Se tu usa o P, pede o M, porque o P vai ficar pequeno. Então, assim, só pra vocês terem um pouco de noção, tá? Essa é uma das minhas marcas preferidas, a Shein é a Daisy. Olha que lindo. Vou mostrar mais de perto pra vocês verem os detalhes dele, ó. A manguinha. E é, assim, um tricô tão macio, tão gostosinho, que não é aqueles que fica arranhando, sabe? Que coça aqui da coceira. Muito gostoso, muito bom. Inclusive, eu vou levar ele já comigo pra minha viagem, que eu vou viajar quarta-feira pra um país aí bem frio. Fiquem atentas nos vlogs aí dos próximos vídeos. Essa peça foi um pouco decepcionante pra mim. Eu não digo pela qualidade, eu também não digo pelo tecido, pelo acabamento. Não, isso tudo tá impecável. Porém, no meu corpo, por eu ser muito pequena, como eu já falei pra vocês, essa peça não valorizou nem um pouco. Então, esse short aqui de oferta ali, ó, atrás, ele é lindo demais. Só que em mim, eu senti que ele me engoliu. Ele ficou como se fosse uma bermuda em mim, como se eu ficasse um saco, sabe? Eu ainda acho que eu consigo montar uns looks, tipo, com um tricô em cima, um look legal, mas assim, pra eu usar com uma blusinha, eu já não me sentiria confortável, que eu acho que parece que eu peguei um short emprestado, entendeu? E a marca dele é a Daisy também, tá? Então, fica aí a observação. Ele ficou grande em mim e ele é a Daisy. A cintura ficou certinho, mas foi aqui, ó. Aqui eu não gostei. Próxima peça. Esse conjunto, ele é perfeito. Eu tô agora numa vibe, assim, cinza. Então, eu peguei esse conjunto aqui, ó, que é o blazer com o shortinho. Vocês estão cansadas de saber que eu sou chata com botão? E esse botão prateado, pra mim, deixou com muita cara de barato. Eu não gostei do botão. Vai ser a primeira coisa que eu vou fazer é trocar os botões por um cinza mesmo, pra ficar mais monocromático, sabe? Eu acho que ele com o botão cinza vai ficar muito chique, vai ficar muito lindo. Aí ele vem o shortinho, que esse aqui é assim. Já dou observação pra vocês do shortinho. Quem é alta, eu não indicaria. E quem tem corpão, eu também não indicaria. Porque ele, em mim, que sou bem pequenininha, ele ficou certinho na bunda. Não ficou vulgar, não ficou parecendo papada, nem nada. Em mim ficou certinho. Mas eu sei que quem é mais alta, vai ficar curto. E quem tem mais corpão, provavelmente também fica mais curto, ó. Ele no limite, assim, do tamanho, sabe? E o blazer é esse aqui. Eu vou até tirar aqui o cabinho pra vocês verem. Ele é todo forrado. É um forro bem macio, assim, bem lisinho. Ele vem com ombreira. E só esses botões que eu não gostei. Mas eu já vou usar na minha viagem também, porque eu vou fazer uma sobreposição com outro casaco por cima, pra ficar bem legal também. Já, se vocês não me seguem no meu Instagram, vão lá me seguir nas minhas outras redes sociais. Instagram é Mari Caminha. E no TikTok, Mari Caminha, com mais um lá no final. Lá eu vou ficar postando esses lookings pra vocês. Inspirações. que eu tô fazendo uns looks bem diferentões pra essa viagem. Eu só quero ver se eu vou ficar bonita. Mas, ó, maravilhoso. Vamos provar. Continuando na vibe do cinza. Essa calça, eu não tenho nem muito o que falar dela, porque ela fala por si só. A calça de alfaiataria cinza da marca Daisy, né? Porque eu sou obcecada nessa marca. Olha que linda, gente. Olha só essa parte, os detalhes dela. A bunda dela. O bolso é falso, tá? Dessa calça, o bolso é falso. Mas aqui na frente tem bolsinho normal mesmo. O tecido dela é um tecido grossinho. Não é nem um pouco transparente. Não é um tecido fajuto. É um tecido que dá pra ver que ele tem qualidade. Mas ele é macio. Ele não é aquele tecido que fica duro no corpo, sabe? No claro, eu tenho mais de 58. Não vou precisar fazer barra, tá? Eu sempre, todas as calças da China, eu preciso fazer, tipo, uma barra desse tamanho aqui, que eu corto. E nas da Daisy sempre fica muito certinha. Então, ó, perfeito. Provar. Continuando nas calças da Daisy, foi literalmente um achado, gente. Eu juro pra vocês, tá? A calça da Zara perde muito pra essa calça aqui. Porque a calça da Zara também é um pouco transparente. Essa aqui ficou zero transparente. Lembra pra eu ver a primeira vez que essa calça quando ela chegou? Eu tava com uma calcinha estampada colorida. E não ficou transparente. Então ela realmente me surpreendeu demais. Botando ela bem na minha lista. Não é aquela coisa assim, chamativa. Os detalhes dela, olha só na frente que lindo que é. O bolso atrás também. Eu achei, olha, essa calça impecável. Muito linda. E aqui na barra ela tem uma dobradura assim, ó. É um detalhezinho a mais, né? Tá, se preparem pra essa hora. Porque chegou o meu momento. Agora chegou o momento dos meus preferidinhos da Shein. Eu acho que são meus preferidos real da Shein. De tudo que eu já pedi lá. Ou chocada. Chocada com essas peças. Então se preparem, tá? A Morph, não sei se vocês já ouviram falar. Não sei pronunciar. Vou até deixar o nome aqui. Morphed? Sei lá como é que fala. É uma marca que eu acho que é a mais cara da Shein, inclusive. É uma marca bem clássica. Alta qualidade. Por exemplo, vocês olharem todos os produtos no site. Eles não mostram. A primeira coisa que mostram é nem a foto da modelo. E sim um vídeo da modelo com as peças. Ah, enfim. Eu já tinha pedido algumas coisas de lá. Tipo, como peças mais simples. Porém, eu não esperava que blazer cheguei dessa forma como chegou, tá? Olha só esse blazer. Eu com cabide quebrado. Olha esse blazer. Que coisa mais linda. Ele é um blazer todo estruturado. Assim, o tecido do forro dele maravilhoso. Todos os acabamentos. Não tem um fiozinho pra fora. Tipo assim, uma coisa de fiadinha. Nada. O caimento, como ele ficou no corpo, perfeito. A ombreira dele também. Ele tem ombreira. O blazer, o tecido dele também, muito, muito bom. Então, é impecável. Dá até pra ver, assim, pela etiqueta, que é bem diferenciada das outras peças da Shein, né? A etiquetinha bem bonitinha. Só que o principal dessa peça em específico, ele veio... Eu vi o outro blazer, que eu já vou mostrar pra vocês. E o outro blazer, ele veio num saquinho da Morphe, normal, igual o saquinho da Shein. Só que ele veio embrulhado num papel seda. O que eu já achei, tipo, nossa, isso aqui na Shein não tem, né? Normalmente vem até a peça socada dentro do saquinho. Tá toda dobradinha, com papel seda e um cartãozinho da marca. Beleza. Aí, quando chegou isso aqui, eu fiquei assustada. Porque veio esse blazer aqui dentro de uma caixa preta desse tamanho aqui, tá? Depois eu... Eu vou ver se minha mãe tá com a caixa, porque eu acho que eu dei a caixa. Eu não sei o que eu fiz com a caixa. Mas, enfim, é uma caixa preta, que ela abre, assim, de lado. Ela é toda desenhada, assim, com preto. Tipo, ela é toda preta, desenhada com preto brilhoso. É escrito o nome da marca, não sei o que lá mais. E dentro tava o blazer dobradinho com um papel seda. Então, vocês já veem a experiência, né? O cuidado com a peça. Por isso que dá o valor que ela tem. Ela é mais cara? É. Mas, mesmo assim, compensa muito mais do que muitas lojas que a gente compra. Ele é diferente porque ele vem com essa bata. Tipo, ele vem com essa capa em cima dele, sabe? Que eu achei super diferenciado, super elegante, né? O elegante é o clássico com o diferenciado. Com o que tá na moda atualmente. Então, se forma um estilo elegante. E ele é totalmente elegante. Ele é muito diferenciado e, ao mesmo tempo, ele é chique. Eu amei. A última peça é esse blazer cinza. A última não, porque depois eu quero mostrar a outra peça pra vocês. Esse blazer cinza. Aluca. Esse blazer dourado. Também da morte, tá? Que é o que eu falei pra vocês que veio no saquinho com papel seda. Olha que blazer maravilhoso. É de... Eles falam que é seda, né? Mas eu acredito que é setim mesmo. Mas, enfim. Olha que maravilhoso ele. Outra coisa que eu não gostei muito. O botão. Eu ainda tô pensando na ideia de ficar com esse botão ou trocar por outro botão. Mas, até lá a gente vê. Olha que lindo que ele é. Esse bolso aqui, ele é igual o da Zara. Ele vem com, tipo assim, duas linhas ali costuradas. Mas, se vocês quiserem abrir pra ficar um bolso, é só cortar a linha mesmo. Mas, literalmente, duas linhas ali costuradas. Então, dá pra ficar um bolso normal. Ele é bem estruturado. Ele é até pesado, tá? Forradinho. Só que, ele não tem manga. Vocês conseguem ver? Que ele é uma capa por cima. Como se fosse uma regata e ele tem uma capa por cima. Olha que lindo. Fica super chique. Eu amei demais. Até pra usar como uma peça única, sabe? Tipo, só um short de acertaria por baixo. Ele fechado. Ele fica lindo demais. Eu amei. Agora, deixa eu mostrar pra vocês, porque sempre quando eles me enviam peças, é muita peça que eu recebo. Eu peço pra minha mãe também, pra dar de presente pra ela. Olha só esse conjunto que eu pedi pra minha mãe, tá? Primeiro, olha o tamanho do saco, né? E veio só um saco só pra ela. Olha só. Meu Deus. Ele é um conjunto perfeito que eu até tô pensando em pegar pra mim, um, tá? É uma calça. Olha só o tecidinho dele. Super macio. Tipo, assim, é muito quentinho, muito macio. Ele é muito gostoso na pele, sabe? Parece um cobertorzinho. Olha, assim. O tamanho da minha mãe é G ou GG? Esse aqui é G, tá? E ficou perfeito nela. A minha mãe é bem alta. E ela tem bastante corpo. Tipo assim, bunda, coxa e tal. Sabe, ó? Que lindo. Aí veio a calça. Veio o topzinho. Que ele é assim. E também veio o cardigan. Que eu falaria que isso aqui é um cardigan, né? Ele é junto com o cardigan. O cardigan é bem comprido. Ele vai até quase no pé dela, tá? Olha só que lindo. Tipo assim, ele é bem grandão. E é uma peça super confortável e bem casual. Não necessariamente pra usar em casa. Mas assim, tu quer ir no mercado. Tu fica arrumadinha. Tu fica quente e confortável. Dá pra fazer mercado. Dá pra ir, tipo assim, resolver coisa na rua rapidinho. Essas coisas. Tipo assim, ele é lindo pra isso, sabe? Ela veio pra mim com o intuito de ficar em casa, confortável e arrumada. Mas é muito melhor que isso. Tipo, dá pra usar demais fora de casa também. Então é isso, minha gente. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Não esquece de dar o like, por favorzinho. Se não se inscreveu no canal ainda, se inscreve. Comentem aqui qualquer dúvida. É só me perguntar que eu posso responder nos comentários pra vocês. E comentem aqui qual foi a peça que vocês mais gostaram. Qual que vocês não usariam. É isso. Beijinho. Tchau. 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 Tchau.